Rita Batista foi muito criticada por deixar o filho com o ex-marido. As pessoas são muito cruéis. Mas os comentários maldosos não tiram sua determinação. E garante, tudo o que faz é por amor ao filho. Rita é mãe do pequeno Martim, de 4 anos. O menino é fruto da união da jornalista com o terapeuta Marcel Suzarte. Ela trabalhou durante muitos anos em emissoras de Salvador, até que em 2020 recebeu um convite irrecusável. Ser repórter dos matinais da Globo em São Paulo. A princípio, ela ficaria apenas três meses na capital paulista. Por isso, a família continuaria em Salvador. Estávamos no meio de uma pandemia. Ainda não tinha programação de vacina, trabalhando à distância. Então, a gente estabeleceu que o melhor naquele momento era eles continuarem em Salvador com suas vidas já organizadas. Com o destaque alcançado, Rita teve seu contrato estendido. Ou seja, ficaria de vez na Globo de São Paulo. Mas a rotina já estava estabelecida e Rita não quis mexer na vida do filho. A decisão foi Martim continuar morando com o pai, que àquela altura já não era mais marido de Rita. Aqui eu não paro em casa. Ele teria que ficar na creche o dia inteiro. E lá ele está cercado pela família. Além do pai, Martim tem o apoio da avó, do tio. Além disso, ele está ao lado dos dois irmãos por parte de pai. Ele tem uma estrutura lá que aqui ele não teria. A gente salvaguardou a estrutura dele, porque a mudança nesse momento ia ser muito mais difícil para ele do que para a gente. Porém, quando Rita tornou pública, sua decisão foi muito julgada. E as pessoas dizem coisas que são barbaridades. Como assim você deixa seu filho e vai buscar uma carreira? Como assim você não leva? Como assim você deixa seu filho na mão do pai? Gente, tem uma mão melhor que essa? Para a jornalista, essa retórica diz muito sobre o machismo estrutural. A sociedade é muito cruel com as mães. Há um julgamento triste, como se mulher fosse a única responsável pelos filhos. E muitas vezes esse julgamento vem até mesmo de outras mulheres. Mas quantas de nós não abandonam as oportunidades ou até suas carreiras por não ter a menor possibilidade de deixar seus filhos? Eu tenho esse privilégio e posso falar que é um projeto da minha família. Rita, claro, morre de saudades de Martim. Mas eles se falam diariamente. E sempre que podem, se veem pessoalmente. Seja em São Paulo ou em Salvador. Mesmo longe fisicamente, Rita não deixa de ser uma mãezona. Impressionante como você, mesmo estando em São Paulo, distante da gente, distante de seu filho, consegue ser tão presente. O ex-marido de Rita, aliás, é fã declarado da jornalista. Quando ela foi promovida apresentadora do É de Casa, ele escreveu É, Rita de Cássia, eu sigo daqui um tanto distante, mas sem deixar de ser fã e sentindo o maior orgulho. Cuida de tudo aí que eu seguro as pontas do pescador daqui. Parceria que fala, né? A apresentadora não descarta a possibilidade de rever a situação com o filho. Nada impede que a gente se reúna de novo em família para repensar essa lógica mais para frente. Mas ela sabe que o melhor a fazer é sempre pelo bem-estar de Martim. Se o menino está feliz, ela também ficará. O que você achou da decisão de Rita Batista? Zapiando. Zapiando.